Olá alunos, como vão? Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos para início do estágio e as fases do estágio da disciplina de estágio supervisionado em ciências biológicas 2. Então nessa disciplina vocês irão realizar o estágio no colégio, na disciplina de biologia no ensino médio. Então na disciplina de estágio supervisionado em ciências biológicas 1 vocês realizaram o estágio na disciplina de ciências e agora nós vamos realizar o estágio na disciplina de biologia no ensino médio. Então a nossa disciplina ela inicia dia 19 de março agora e ela vai encerrar dia 24 de junho e durante esse intervalo vocês terão que realizar o estágio supervisionado. Então hoje nós vamos discutir alguns procedimentos que nós devemos realizar antes do início do estágio supervisionado e posteriormente quais seriam as fases do estágio que vocês vão realizar. Muito bem, o primeiro procedimento antes do início do estágio seria o contato com o colégio. Então o que vocês devem fazer nesse primeiro momento? Vocês devem ir no colégio conversar com a diretoria e com a equipe pedagógica para a realização do estágio e nesse momento vocês devem levar um ofício de solicitação de estágio para o colégio. Esse ofício de solicitação de estágio ele vai ser enviado para os polos de ensino. Então vocês retiram nos polos de ensino esse ofício e levam no colégio. Posteriormente, depois que vocês acertarem, que vocês combinarem com a equipe pedagógica e for autorizado o início do estágio vocês devem fazer o preenchimento e assinatura do termo de compromisso. Então o termo de compromisso de estágio ele é um documento que ele permite com que vocês realizem o estágio no colégio. Então ele é um documento firmado entre a universidade, o colégio e vocês para a realização do estágio supervisionado. Então o que vocês devem fazer? Devem preencher esse documento, esse documento ele está disponível na plataforma Moodle. Então vocês devem preencher esse documento com os dados de vocês e as informações do estabelecimento de ensino onde vocês vão fazer estágio. Posteriormente vocês devem imprimir três cópias desses documentos, então três cópias do termo de compromisso, levar no colégio, pegar a assinatura do diretor nessas três vias, assinar essas três vias e entregar no polo. Vocês devem fazer isso, imprimir e preencher, imprimir e assinar esses termos de compromisso, entregar no polo até o dia 13 do 4 de 2019. Então agora dia 13 do 4 do próximo mês, vocês devem entregar esse termo de compromisso assinado nos polos. Esse termo de compromisso vai ser enviado aqui para Guarapuava na coordenação onde as demais assinaturas serão realizadas. Então, antes do início do estágio, vocês devem fazer o contato com o colégio, entregar o ofício de solicitação de estágio, posteriormente assinar o termo de compromisso, então o diretor deve assinar esse termo de compromisso, vocês devem assinar esse termo de compromisso devidamente preenchido e enviar aqui para o polo. Posteriormente, daí vocês vão iniciar o estágio, vocês vão iniciar o estágio na disciplina de Biologia, no ensino médio. Então, quais são as fases do estágio, o que vocês vão fazer durante o estágio? Primeiro, o estágio vai ser realizado em duas turmas ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, vocês vão realizar em duas turmas, pode ser duas turmas do primeiro ano, duas turmas do segundo ano, duas turmas do terceiro ano, ou uma turma do primeiro e do segundo, do primeiro e do terceiro, não tem problema. Como vocês conseguirem se adequar no colégio? Então, vocês vão realizar em duas turmas, ao mesmo tempo vocês vão desenvolver essas fases em duas turmas. Então, quais são as fases do estágio? A primeira fase seria a fase de observação. Então, nessa fase, vocês vão lá, vão fazer uma observação do estabelecimento, uma observação do trabalho da professora regente de classe com os alunos, vão observar quais são os equipamentos, o que vocês podem utilizar no colégio. Então, seria uma fase de reconhecimento da turma, principalmente de ver o trabalho da professora com a turma, como que ocorre essa relação professor-aluno, para vocês já ficarem inteirados de como é essa relação com a turma. E vocês vão fazer três aulas de observação em cada turma. Então, em cada turma que vocês vão realizar o estágio, vocês vão realizar três aulas de observação. Então, nós vamos ter um total de seis horas aula de observação. Três aulas em uma turma, três horas em outra turma. Posteriormente, depois que vocês realizarem a fase de observação, nós teremos a segunda fase, que seria a fase de coparticipação. Nessa fase de coparticipação, vocês vão auxiliar os professores, ou o professor regente de turma, em alguma atividade. Então, pode ser a correção de um questionário, pode ser a aplicação de uma aula prática, a aplicação de uma atividade. Então, qualquer coisa que vocês já entrem em contato com os alunos, mas não necessariamente vocês estão na regência da turma. Então, seria uma forma de vocês trabalharem como se fossem um auxiliar do professor. Então, na fase de coparticipação, vocês vão auxiliar o professor já a trabalhar com os alunos, vão tendo um maior contato com os alunos, nesse caso. E vocês vão realizar duas aulas de coparticipação em cada turma. Então, nós teremos um total de quatro horas de coparticipação. Duas aulas em uma turma e duas aulas em outra. Depois que vocês realizaram a primeira fase de observação, a segunda de coparticipação, aí sim nós vamos para a fase de regência. Então, vejam que a fase de observação e a fase de coparticipação nada mais é do que uma preparação para a fase de regência, que é a fase em que você realmente vai assumir a turma, você vai ministrar as aulas, as aulas são de sua responsabilidade. Então, durante a fase de regência, vocês vão ministrar pelo menos seis horas de aula em cada turma, no mínimo. Eventualmente, se precisar de mais horas, pode lecionar, não há problema nenhum, desde que vocês estejam de acordo e o professor também esteja de acordo. Então, vocês têm que ministrar no mínimo seis horas de aula em cada turma. Isso daria um total de doze horas de aula de regência, ok? Então, como que vocês podem distribuir essas seis horas de aulas de regência? Vocês poderiam trabalhar de várias formas. Vocês podem trabalhar, por exemplo, uma forma tradicional, quatro aulas teóricas falando sobre um determinado conteúdo, uma aula prática sobre esse conteúdo que você trabalhou e, posteriormente, uma aula avaliativa, que pode ser uma avaliação, pode ser um trabalho, pode ser qualquer atividade que você irá combinar com o professor regente de turma, uma atividade de avaliação sobre o conteúdo que você trabalhou. Ou vocês podem trabalhar, eventualmente, se vocês quiserem, duas aulas teóricas, daí uma prática, depois mais uma aula teórica, uma aula lúdica com um joguinho, com um vídeo, alguma coisa que seja diferenciado, e, posteriormente, uma aula avaliativa. Então, vocês podem distribuir essas seis horas de aulas da melhor maneira possível para vocês trabalhar aquele determinado conteúdo. Então, converse com o professor regente de turma, combine com ele, olha, professor, como que eu devo distribuir essas aulas? Então, é melhor eu dar umas aulas com conteúdo, depois eu dou uma aula prática, ou eu dou uma aula com conteúdo, uma aula prática, depois retorno um outro conteúdo. Como vocês e o professor regente de turma acharem melhor? O que vocês devem fazer, o que seria necessário fazer durante essas seis horas de aulas, é você dar as aulas teóricas, dar pelo menos uma aula prática, uma aula demonstrativa, se não for possível, uma aula prática, e uma aula avaliativa, ou uma atividade avaliativa durante essas seis horas de aula. Ok? Então, vocês vão fazer isso em duas turmas. Então, essas seis horas de aulas em uma turma, seis horas de aulas em outra, um total de doze horas de aula. Então, vejam bem, nós temos a primeira fase de observação, que você vai observar o ambiente, a segunda de co-participação, onde você já começa a ter um contato com os alunos, e a terceira é a regência, onde efetivamente você vai assumir o papel de professor nessa turma. Posteriormente, nós temos a fase quatro. A fase quatro é o projeto de ensino. O que seria esse projeto de ensino? É onde vocês vão dar uma palestra ou uma oficina teórica prática, como vocês acharem melhor. Então, nessa fase, nesse projeto de ensino, vocês vão dar uma palestra ou uma oficina para cada turma em que vocês trabalharam. E essa palestra, essa oficina, ela deve ter um tema relacionado ao conteúdo de biologia, mas não necessariamente ela precisa estar atrelada ao conteúdo que você estava trabalhando anteriormente. Então, você deve conversar com o professor, professora regente de turma, combinar com ele e ver qual assunto seria interessante você dar uma palestra, dar uma oficina. Então, isso não precisa necessariamente seguir a sequência do conteúdo que você estava trabalhando. Pode ser um outro conteúdo que seja interessante para aquele ano de ensino. Então, você vai adequar aquele conteúdo àquele ano de ensino e vai dar uma palestra ou uma oficina teórica prática, que pode ter duração de uma a duas horas aulas, daí como for necessário nesse caso. Então, nessa quarta fase, um projeto de ensino, você vai fazer uma palestra ou uma oficina para cada turma. Posteriormente, então, em todas essas fases, vocês terão fichas de frequência para preencher, então vocês deverão preencher as fichas de frequência. Todo material que for utilizado e produzido durante essas fases deverá ser apresentado no relatório final, e depois que vocês encerrarem essas quatro fases, vocês irão fazer um relatório de estágio. Então, nesse relatório de estágio, vocês vão inserir toda a descrição dessas fases, por isso que é importante que cada uma dessas fases você tenha uma, faça um caderno, uma descrição no caderno de como que ocorreu aquela aula, como que ocorreu aquele dia, e depois vocês vão fazer uma descrição nesse relatório de estágio, vão inserir as fichas de frequência, e além disso, vocês vão inserir todo o material que vocês produziram ou utilizaram, como, por exemplo, roteiros de aula prática, eventualmente, se você utilizou o Datashow, você pode imprimir os slides em folhetos, e inserir também, inserir qualquer atividade avaliativa que você deu para os alunos, qualquer outra atividade, questionário que você deu para os alunos, então, tudo isso vai ser inserido no relatório final, e esse relatório final, ele tem como data de vio preliminar, então, o relatório preliminar deve ser enviado até dia 24 de 6 de 2019. Então, essa seria a primeira versão que vocês vão enviar via Moodle, ela vai ser corrigida, e vai retornar para vocês, e depois disso, vocês vão fazer uma correção final, e vão entregar a versão final impressa, impressa, encadernada, vão entregar no Polo, dia 3 de 8 de 2019. Então, essas seriam as datas da entrega do relatório final. Então, somente relembrando, os procedimentos iniciais do estágio é fazer o contato com o colégio, entregar o ofício de solicitação do estágio, posteriormente, assinar o termo de compromisso, então, preencher o termo de compromisso, assinar o termo de compromisso, pegar a assinatura do diretor, três vias do termo de compromisso, e entregar no Polo do Ensino até o dia 13 do 4. Posteriormente, você vai iniciar o estágio, vai realizar as quatro fases, a fase de observação, co-participação, regência, e vai desenvolver o projeto de ensino, e depois disso tudo, você vai realizar um relatório de estágio. A versão preliminar deverá ser entregue até dia 24 do 6 de 2019, e a entrega da versão final do relatório deverá ser feita até dia 3 do 8 de 2019. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, entre em contato via Fórum Tira Dúvidas. É isso, muito obrigado, até a próxima. Fórum Tira Dúvidas